Fala galera, bem-vindos ao Alicerce da História, sou o professor Fábio Ribeiro, é aqui o canal da sua aprovação, a base para a sua aprovação é o Alicerce da História. Esse vídeo é especial para você que vai fazer o curso de formação de oficiais para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, uma das provas mais queridas e procuradas por alunos de diversas partes do país, uma das melhores carreiras, tem gente que gosta de dizer que é a melhor carreira militar existente, claro que isso vai muito de acordo com o gosto, não só a remuneração, porque o dinheiro acaba não sendo tudo, mas a condição de trabalho, se esse salário é em dia ou não é, mas tendo envolvido ali todos esses aspectos, esse concurso é um concurso muito querido a partir dos princípios de que ele paga bem, de que ele te fornece um bom projeto de carreira, mas a concorrência também é alta, então você já está se preparando a prova desse ano, vai ser no dia 10 de janeiro de 2021, tivemos aí um probleminha por conta da pandemia, isso foi normal, aconteceu em várias provas no Brasil inteiro, nós temos aqui essa preparação que vai começar com o nosso canal. Os vídeos que nós temos aqui no canal nas playlists regulares já ajudam você a se preparar, mas eu também vou fazer alguns vídeos em separado com questões anteriores, então vamos nessa, se inscreve no canal, deixa seu like, ajuda muito aqui o conteúdo, joga nos grupos, compartilha aí com a galera para ajudar o nosso canal a crescer e para fortalecer aqui a produção de cada vez mais vídeos. Galera, só rapidinho aqui passando pela distribuição dessa prova objetiva, a prova objetiva já é no dia 10 de janeiro, inclusive um problema porque a galera que vai fazer a prova da UERJ para os bombeiros, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro cai no mesmo dia que o Corpo de Bombeiros de Minas, ou seja, é uma prova que não vai dar para você fazer aí, infelizmente, as duas já em 2021, então você vai ter que escolher, tem gente que se inscreveu, acabou se inscrevendo, se preparando, na verdade, para o Corpo de Bombeiros do Rio, mas vai prestar o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, mandar um abraço especial para o meu querido aluno Leandro, Leandro, que é lá do Colégio Curso 01 em Nova Iguaçu, que está fazendo aqui uma boa preparação para essa prova. Então vamos lá, gente. Distribuição de questões e valores. Você vê que história não tem um valor muito grande, tem um peso comum, tá? Então tem um valor mínimo de um ponto para cada questão. Caem apenas cinco questões, junto com literatura, junto com direitos humanos, junto com inglês, biologia, geografia, química, física, língua portuguesa e matemática. A diferença é que temos pesos maiores para algumas questões, para algumas disciplinas, tá? Por exemplo, geografia tem peso dois, matemática em português, física, química, peso três, tá? História, cinco questõezinhas, peso um. Vamos lá direto, agora falando um pouquinho sobre o conteúdo programático. Muita gente já vê isso aqui e já fica assustada. Aí, meu Deus, olha quanta coisa aí na parte de história, o que eu vou fazer? Galera, calma, tranquilidade. Tem muita coisa porque é melhor pecar pelo excesso do que deixar faltando. É isso que o edital parte, tem como princípio. Então, na verdade, o que a gente percebe é que esse edital não tem tanta coisa assim quanto se pensa. Por exemplo, não cai a Idade Média, não cai a Antiguidade, cai de mundo moderno para frente, expansão marítima europeia que tem relação com o Brasil, a época de descobrimentos, essa expansão ultramarina, as grandes navegações, enfim. Desde esse ponto, eu não vou falar tudo para a gente não perder tempo, mas de Idade Moderna para cá. Vamos pegar basicamente aí do século XIV, século XV, para cá, que é essa formação importante ali já pré-expansão marítima. Para cá, o que eu digo é para cá, para cá mesmo. A gente está falando de acontecimentos aqui do início do século XXI. A gente tem blocos econômicos, conflitos entre árabes e israelenses, conflitos como a Primavera Árabe, revoltas populares como a Primavera Árabe, também entram aqui nessa ordem. Agora, fora isso, tudo mais que você já está cansado de saber dentro da história do Brasil e dentro da história geral. Beleza? Então, nesse primeiro vídeo, já que eu apresentei aqui brevemente essas características do concurso, a gente vai fazer quatro questõezinhas de história que caíram nas provas anteriores e eu vou ter um outro vídeo e a gente continua também fazendo mais algumas questões, tá bom? Para que os vídeos não fiquem longos. Gente, começando aí nessa primeira questãozinha. Caí a história do Brasil e caí a história geral. Nessa aqui, história do Brasil, é importante que você identifique a questão porque isso te ajuda nos seus estudos. Professor, como eu estudo para uma prova como essa? Primeiro, você tem que fazer questões anteriores. É fundamental. Passa por isso. Segundo, toda prova começa pelo edital. Então, você tem que ler minuciosamente ou editar. Terceiro, entender de que forma você funciona melhor. É uma dica que eu dou sempre para os meus alunos. Tem aluno que entende melhor história lendo. Tem aluno que entende melhor história vendo uma aula, seja no YouTube ou seja presencial. Tem aluno que entende melhor história escrevendo, praticando resumos, mapa mental. Então, você vai ter que entender a forma como você aprende melhor história, tá bom? Falta pouco tempo, falta pouco mais de um mês para essa prova, mas eu tenho certeza que ainda dá para você se preparar muito bem para ela. Vamos lá. Um cartaz aí. O Brasil precisa de você. Fora do integralismo, não há nacionalismo. Tem aí um soldado apontando, parece um soldado, está vestido ali com uma roupa que parece militar. E eu fundo uma bandeira tremulando. Essa bandeira é da A e B, da Ação Integralista Brasileira, que é um movimento fundado pelo Plínio Salgado, ali na década de 30, que vai ter muita força em São Paulo, não só em São Paulo, mas também em outras regiões do Brasil. E aqui no Rio de Janeiro, inclusive numa região conhecida como Campo dos Coitacazes, os integralistas foram muito fortes. Eles têm uma orientação fascista, uma influência no fascismo histórico italiano e vão estipular práticas como defesa do anticomunismo, defesa do antiliberalismo, de uma descrença na democracia liberal, um fortalecimento do caráter centralizador e decisivo do Estado, do autoritarismo, da força bélica. Tinha como grande instrumento uma frase famosíssima naquele momento, que era Deus, pátria e família. Essa frase muito marcante do integralismo, desses camisas verdes, dessa galera ali que tinham como sigma o seu símbolo. Yanauê, o seu lema, vão fazer muita força no Brasil naquele contexto. Vargas vai ter uma aproximação natural com eles, até porque Vargas tem uma breve inspiração no fascismo, mas a partir de 38, com o Estado Novo em 37, já em 38, os partidos políticos são impedidos de continuarem em funcionamento no Brasil. E o que vai acontecer é que a IB vai para a ilegalidade e, inclusive, vai tentar, ainda em 38, dar um golpe no Getúlio Vargas e o Getúlio Vargas vai reprimir ainda mais os grupos remanescentes. Então, nesse cartaz, faz-se referência, vamos lá, ABCD. Sempre assim, quatro alternativas. Até é uma coisa interessante. Eu gosto mais de provas assim, porque se você tiver dúvida, pode ser que você fique dúvida ali em relação a duas alternativas, e aí você tem mais chances de assim. Gente, vamos lá. Faz referência ao quê? É a corrente denominada linha dura do Exército Nacional, liderada pelo general Castelo Branco, que preconizava a participação de civis na cruzada anticomunista. Vamos lá. A questão de linha dura ou linha Sorbonne, linha dura ou linha moderada, a linha Sorbonne era chamada de moderada ou linha castelista, isso vai se ver a partir de 1964 com o golpe civil militar, que vai instaurar no Brasil um regime autoritário. Beleza? Então, isso é muito importante. O que nós vamos destacar também nessa letra A é que o Castelo Branco não era da linha dura. Então, nem se falasse esse cartaz sobre a ditadura militar, a gente poderia marcar essa letra A. O Castelo Branco era de uma linha mais moderada. B. A frente política denominada Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes, que buscava a adesão dos militares na defesa dos interesses nacionais. Olha, isso estaria certíssimo se o cartaz fosse da ANL, mas o cartaz é do maior inimigo da ANL naquele momento, inclusive a pancadaria entre os dois falava solto. De um lado, A e B, a ação integralista brasileira, que está no cartaz, e do outro, a ANL. Essa Aliança Nacional Libertadora liderada pelo Prestes teve ajuda depois, mais tarde. Ajuda barata também, como uma figura importante. Depois teve uma presença muito contundente da Olga Benário, que participa junto com o Luiz Carlos Prestes em 1935, numa tentativa de tomar o poder conhecida como intentona comunista. São derrotados, são fortemente massacrados, vão parar na cadeia, sofrem tortura. Inclusive, a Olga é deportada para a Alemanha, onde vai morrer num campo de extermínio, logo após de dar à luz a sua filha, Anitta Prestes. Então, não pode ser a letra B. Esses dois grupos foram muito acossados após, foram pressionados, deixaram de existir após o Estado Novo, a partir de 1937, com o VAR. C. Ao grupo totalitário de natureza fascista, já começou bem, vamos ver. Liderado por Plínio Salgado, que defendia o fortalecimento do Estado e era antiliberal e anticomunista. Matou, já, a questão. O gabarito é a letra C. Vamos só confirmar na letra D. Tudo o que a gente falou aqui corrobora ao conteúdo da C. D. Aos oficiais de baixa patente das Forças Armadas, os tenentes liderados pelo General Bosch Monteiro, que lutavam pela adoção no país, serviço militar obrigatório. Aliás, o tenentismo é um movimento que está ali na Primeira República. Então, a gente tem que destacar isso. Já é outro contexto. Beleza? Muito fácil. Letra C, muito direto, mas fácil para quem conhece, de fato, esse grupo. Não é uma questão que te faça pensar tanto, mas poderia trazer problemas. Olha só que interessante. A questão aí, número 26, de determinada prova. Das cinco conquistas na Copa do Mundo pelo Brasil, aquela que teve maior impacto político foi a D. Muito aluno falou isso para mim. Professor, eu tinha que saber, por exemplo, para essa questão de futebol? Eu tinha que saber de futebol? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas futebol é um conteúdo cultural importante. É um conteúdo social importante. Futebol não é só futebol. Nunca é apenas futebol. É o esporte mais popular do país. E que teve impactos decisivos também na vida cotidiana de cada um de nós. E tem até hoje. Então, o que a gente tem enquanto ponto importante é a percepção de que teve maior impacto político, qual vitória, qual conquista. Toda vez que você estuda determinado momento, você lembra dessa conquista, porque o governo utilizou essa conquista com caráter ufanista, propagandístico, beleza? Com caráter de extremo nacionalismo, de extremo patriotismo, num cenário onde havia o cerceamento de direitos. Então, vamos entender. O Brasil tem cinco títulos mundiais. 58, 62, 70, 94 e 2002. Esses cinco títulos mundiais que o Brasil tem foram conquistados em diferentes contextos. Em 58, o governante era o JK. Em 62, o Angular era o chefe de governo no Brasil. Naquele momento ali da conquista, ele era o chefe de Estado, melhor dizendo, porque a gente tinha o parlamentarismo por um breve período de tempo, entre 61 e 63. Ele era o nosso chefe de Estado naquele contexto. Quando o Brasil conquistou, em 62, a Copa do Mundo, o show de Garrincha, enfim. Em 70, o governo militar, no general Garstas, o Médici. O Médici usou essa Copa como uma propaganda muito forte. Em 94, nós estávamos no governo do Itamar Franco, já quase chegando ao FHC. O FHC venceria as eleições no final daquele ano. E em 2002, o governo do FHC estava acabando. Então, temos aí esse destaque. Então, 58, porque o presidente Jânio Quas, não era o Jânio, já perdemos a A. 62, porque acalmou os setores mais progressistas da sociedade, agitados em torno do plebiscito que terminaria a volta de João Goulart exilado ao Brasil. João Goulart era o presidente, não estava exilado naquele contexto. Tá bom? Mistura informações para tentar te confundir. Letra C. Por quem cobriu a repressão política do governo Médici e ajudou na difusão da euforia do país que vai para frente, promovida pelo regime militar. Perfeito, gente. Perfeito. Esse é o grande destaque. O governo que usou com tons muito propagandísticos e a propaganda do regime militar, propaganda dessa ditadura foi muito efetiva. Foi uma das propagandas mais brilhantes em termos de convencimento que o Brasil já viu. Uma propaganda de botar inveja e muito marqueteiro que faz estudo internacional aí, todo pomposo. E o regime militar conseguia fazer propagandas que não pareciam propagandas. Então, no meio de uma novela, estava a família toda reunida na sala, no meio de uma propaganda de um filme, de uma novela, aparecia uma musiquinha. E aí não era propriamente uma musiquinha que falasse para que você apoiasse o governo, mas era uma musiquinha ou então uma encenação sempre com caráter patriótico. Ou seja, amar o seu país é também amar aquele que te governa. E a gente sabe que não tem nada a ver isso. Muitas vezes pelo contrário, porque existem governantes que fazem mais mal ao país do que qualquer coisa. Beleza? Então, não pode ser A nem a B. É a letra C, como só confirmar, na 94, porque ajudou a aumentar a onda de contestação dos caras pintados. O Collor caiu em 92, não em 94. O 94 já era o vice de Itamar Franco. Show? Vamos para a questão 27 dessa mesma provinha. Gente, leia este trecho. É verdade que neste final do século XX, vemos sobretudo deslocar-se o pêndulo da história da esquerda para a direita. Depois do coletivismo, o individualismo. Depois da revolução, o direito. Depois da planificação, o mercado. Ou seja, o campo da direita, o bloco da direita, ganhou força ao fim do século XX. E quando a gente fala em fim do século XX, geralmente a gente pega as duas últimas décadas desse século. Então, é importante, já é um bisu de prova. Entre os contextos históricos que confirmam essa afirmação, a afirmação qual é? De que o bloco da direita cresceu, de que o bloco da esquerda diminuiu ali no final do século XX, não se inclui o quê? Ou seja, o que não tem nada a ver com esse contexto de final do século XX, em que a direita está se fortalecendo? Vamos lá. Implantação da peristróica e da glasnost na União Soviética. Perfeito. Peristróica e glasnost. Uma recuperação econômica e uma transparência no campo burocrático administrativo, dentro do que a gente conhece como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Elas vão se dissolver, quem faz isso é o Mikhail Gorbachev, elas vão se dissolver, na verdade a União Soviética se dissolve a partir de 1991. Já em 1989 temos a queda do muro, temos as revoluções de 1989, ou seja, um monte de contestação explodindo. Tchecoslováquia, temos o caso da Polônia, temos a Romeira do Ceaușescu, todas essas expressões ali caindo e vindo a dar por terra. Então, é sim um contexto que mostra o enfraquecimento do aspecto da esquerda naquele contexto. São reformas liberalizantes dentro da União Soviética. B, da implementação do New Deal na Inglaterra. Gente, o New Deal não é na Inglaterra. É um contexto, o New Deal como a gente conhece, embora essa expressão já tenha sido usada por outras pessoas ao longo do mundo, o New Deal histórico é o New Deal lá da década de 30, quando o Estado passa a ser mais interventor e ajuda os Estados Unidos a se recuperar da crise do capitalismo global lá em 1929, tá bom? Então, não é o contexto da Inglaterra, é a letra B, provavelmente. Vamos só confirmar as outras. C, unificação da Alemanha Ocidental e da Oriental. Exatamente, nós temos uma revolução com a queda do muro de Berlim sendo um símbolo. D, do governo de Ronald Reagan nos Estados Unidos. O Regan vai ser uma figura muito importante, inclusive, na propensão de medidas de caráter neoliberal. A gente vai ter, inclusive, uma grande força também da Inglaterra, que é a figura da Margaret Thatcher, que vão seguir as cartilhas propostas pelas doutrinas neoliberais. Nós temos em 89 também o famoso consenso de Washington, uma perspectiva de redução do Estado, um estímulo a desestatizações, a privatizações, um Estado que vai prezar pela eficiência e não meramente pelo social, ou que vai deixar o social um pouco mais de lado. Então, temos todos esses desenhos sendo feitos ali. Corretíssimo, gabarito, tem que ser a letra B, porque o New Deal não é na Inglaterra, é nos Estados Unidos, e muito tempo antes, lá na primeira metade do século XX. Show? Beleza? Vou fazer mais uma aqui para fechar, essas quatro primeiras questões. Vai ter um outro vídeo que a gente termina de fazer outras questões, só para isso não ficar muito longo, né? Está ficando grande. Revoltas do período emergencial. Uma outra questão de história do Brasil. Está vendo que não segue sequência, né? Então, se tem, por exemplo, aqui tem as de Brasil, agora três de Brasil, duas de geral. Não, elas vêm mescladas. Então, vamos lá. Grão-Pará, Maranhão, Ceará... Tá, beleza. Então, temos o mapa ali do período regencial e onde explodiram as revoltas. Cabaragem. Cabaragem foi uma revolta que aconteceu no Grão-Pará. A balaiada aconteceu no Maranhão. A sabinada aconteceu na Bahia. A República Juliana, a República do Piratini, ou do Piratini, né? Aconteceu no Rio Grande do Sul. E a Juliana foi em Santa Catarina com a saída para o mar, né? Importante saída para o mar para esses revoltosos ali da Revolução Farroupilha. Aqui não foi citada, inclusive, a Revolta dos Malês, que também era no período regencial, 1835. Na verdade, muitas outras revoltas não foram citadas. Geralmente, no período regencial, a gente lembra de cinco grandes revoltas, que são essas mais a Baleia. Só que existem mais revoltas. São mais de dez revoltas que acontecem nesse momento. É um momento de grande instabilidade. É um momento onde Dom Pedro I abdica, em meio a uma crise econômica, uma crise política muito grande, em 1831. O governo não pode ser passado diretamente para as mãos do filho dele, que é uma criança de cinco anos, Dom Pedro II. Então, vai haver uma regência até que o garoto cresça. Só que o garoto vai ser antecipado nos seus plenos poderes. Já com 14 para 15 anos, ele vai se tornar imperador, de fato, em 1840. São só nove anos de período regencial. O período é instável porque nós temos uma disputa muito grande, principalmente entre progressistas e regressistas, que vão mais tarde ser chamados oficialmente de liberais e conservadores. Os liberais eram os progressistas, os regressistas vão ser os conservadores. Então, de forma muito ampla, aqui é uma prova de caráter para ensino médio. Então, o que a gente tem que saber, em linhas gerais, em relação a esse momento do período regencial? A gente tem uma disputa de modelos. Nós temos uma disputa que não é tão diferente e no que diz respeito às pessoas que fazem essa disputa. E eu quero dizer para vocês que ambos os grupos progressistas e regressistas, liberais e conservadores, vamos botar assim em linhas gerais, vamos chamar de liberais e conservadores já, aqui nesse momento, eles não eram muito distantes. Os dois eram da elite. Os dois, em geral, eram contra o fim da escravidão. Os dois, em geral, não eram a favor de uma república. Os dois, em geral, não queriam uma participação popular dentro do governo. Só que a grande diferença, a diferença básica entre esses dois grupos é que os liberais, esses progressistas, eles tinham uma perspectiva a maior de descentralização. Eles achavam que as províncias tinham que ter um pouco mais de liberdade, um caráter mais federalista. Enquanto os regressistas acreditavam que o poder tinha que ficar mais concentrado na capital, no poder centralizado. Então, essa é basicamente a grande diferença. São Falinha do mesmo Sá, mais tarde, vai ser criada a expressão de que não é nada mais parecido com o liberal do que um conservador no poder. Os liberais vão ser chamados de Lusias, depois. Os saquaremas vão ser chamados de... Os conservadores, melhor dizendo, vão ser chamados de saquarema, depois, enfim. Esses dois grupos vão dominar o cenário do período emergencial para o segundo reinado. Vamos lá. No período emergencial, uma série de conflitos surgiu em algumas províncias brasileiras, com motivações políticas, econômicas e sociais variadas. Com base no que se conhece do período emergencial, a opção que melhora e interpreta o mapa é A. Podemos sintetizar esses conflitos como uma disputa política entre regressistas e progressistas, que defendiam, respectivamente, a escravidão e a imediata abolição da escravatura. Aí não, né, gente? Em geral, assim... Em geral, os dois grupos eram contra a abolição, eram contra a república, eram contra o modelo popular, em geral, esses dois grupos. O que eu falo em geral? Porque dentro de um Dala progressista, existe um pequeno grupo que tem uma propensão a ser republicano, que tem uma propensão a gostar do fim da escravidão, de ser abolicionista, de ser um pouco mais popular, mas é um pequeno grupo dentro do que a gente conhece como liberais ou progressistas. Mas, em geral, o maciço dos dois grupos não tinha um caráter popular. B. As revoltas, mesmo sendo heterogêneas entre si... Muito bom, gostei. Heterogêneas, elas são diversas. Expressavam o grau de instabilidade política que se seguiu à abdicação. A abdicação de não Pedro. Instabilidade, sim. Fortalecimento das tendências de descentralização política e a mobilização de diferentes setores sociais. Muito bom. A letra B fala muito bem sobre esse cenário, né? Fala sobre a instabilidade pós-abdicação, fala que as revoltas são heterogêneas, fala que há um fortalecimento da descentralização, ainda mais porque o período de emergência é dividido em duas fases, né? O avanço liberal, que é de 31 a 37, e de setembro de 37 a 1840. Nós temos o regresso conservador. A maior parte do tempo, os liberais, os descentralizadores, os progressistas estão no poder. Nós temos uma preponderância desses ideais nesse contexto, com as províncias ganhando um pouco mais de força e, inclusive, ganhando, digamos, um imaginário de que poderiam se revoltar. Beleza? Muito bom a letra B. Vamos confirmar. As várias revoltas indicavam descontentamento de diferentes setores sociais com as medidas de cunho liberal e anti-escravista dos regentes expressas no ato adicional. Aí não, gente. Eram revoltas de cunho liberal, onde se diz de cunho liberal federalista, né? Mas não de cunho liberal anti-escravista. O ato adicional de 1834 não tem essas características. D, o tempo dilatado para por fim a todas as revoltas e o grande número de rebeliões mostram que não apresentaram grande preocupação por parte das autoridades e agenciais. E não, muito cuidado. Houve muito tumulto, né? A revolta que mais durou tempo foi a Farroupilha, que durou 10 anos, né? De 1835 só vai acabar em 1845, já no segundo reinado. Chegou a montar duas repúblicas independentes, né? Foi muito forte. É uma localização estratégica ali no sul do país, né? Em contato com o Uruguai. Então, é problemático aquele território. Mas outras regiões, o Grã-Pará, uma cabanagem abalaiada com três grupos populares muito fortes, né? Ali fazendo revoltas. O próprio Malês, né? Levaram muito medo para a aristocracia rural e também para as autoridades agenciais. Então, o gabarito aí, com certeza, é a letra B. Tá bom? Beleza? Gente, no próximo vídeo, deixa seu like aí, ajuda a gente. Compartilha com os amigos. Qualquer dúvida, bota nos comentários ou me procura no Instagram, Romancessa da História. No próximo vídeo, mais um materialzinho especial com outras questões para a gente fazer junto. Beleza? Valeu! E aí Obrigado.